Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Império Aracnídeo. Quem fala com vocês é o Felipe. Galera, vocês vão me desculpar já pela imagem. Meu tripé sumiu e eu vou fazer um vídeo mesmo assim. Tá numa correria aqui. Então, bora direto pro vídeo. Galera, lançou aí os novos trailers aí do Homem-Aranha de PS4, né? E com esses trailers vieram também algumas indagações, algumas afirmações de algumas pessoas que estão dizendo que teve downgrade no jogo, né? Será que teve mesmo? O gráfico de 2016 era 1. Aí a gente vai ver os vídeos de hoje. Tá diferente, tá com uma iluminação diferente, umas texturas diferentes. Porém, a produtora já, né? O produtor do jogo já se pronunciou sobre isso e nega que houve downgrade. Simplesmente fala que tem aí uma iluminação diferente, uma iluminação mais escura. Mas que não teve downgrade. Se colocar a iluminação lá em outra posição, vai dar a mesma coisa. Porém, não é bem o que a gente vê, cara. A gente vê que realmente teve uma queda de resolução aí na questão da textura do uniforme, na questão também da textura da lente e tudo mais. No geral, houve um certo downgradezinho, sim. E eu acho isso até normal de haver um downgrade. Eu não acho que seja vergonha nenhuma. Mas agora se não vão também ficar falando, ah, Felipe Caixinha, sei lá o que. Mas na minha opinião, houve downgrade, sim. Eu acredito que houve downgrade. Porque o que a gente viu lá, naquele trailer de 2016 e tudo mais, naquela época eu já falava, pô, não é possível que esse jogo vai ser assim. Vai ter um downgradezinho. Eu e os amigos meus também já falamos, que nem o Luiz também falava. Porque era algo incrível demais pra rodar nos consoles de atual geração de base. Já diziam que aquilo lá tava rodando no PS4 de base. Mas eu duvido muito. Sinceramente eu duvido muito, porque aquele gráfico era surreal. Mesmo com esse downgrade, o gráfico do jogo ainda tá bem bonito, tá? Eu considero que o jogo ainda tá belíssimo. Porém, houve sim um downgrade. Não tem como negar, gente. Teve sim uma CGIzinha lá pra poder melhorar os gráficos e tudo mais. Ou então rodaram o jogo em um PC muito forte pra poder rodar daquele jeito. Porque não tinha condição no gráfico de estar rodando daquele jeito num PS4 normal. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que houve downgrade? Vocês acham que não houve downgrade? Comenta aqui embaixo, beleza? Eu quero saber. Na minha opinião, houve downgrade? Embora não seja nada que comprometa a experiência do jogo, tá bom? Antes que venham me xingar aqui. Mas houve sim. É isso aí, galera. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até agora. Se você ainda não conhece o Imperio Rakilídeo, dê uma olhada aqui nos links na descrição, beleza? Lá tem Instagram, Facebook, grupo, né? Facebook, página. Então, dá uma olhada lá. Eu garanto que vocês vão curtir bastante, participar desse Imperio. Beleza? Também tem o grupo do WhatsApp que de vez em quando eu falo. De vez em quando eu não há. Sempre falo lá. Beleza? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa comigo, é só entrar lá e falar. É isso aí. Muito obrigado e... Go Spiders!